11 SINAIS QUE REVELAM UMA PESSOA TÓXICA A modernidade e os rumos que a vida em sociedade tem tomado estão tornando a convivência entre as pessoas cada vez mais difícil. O egoísmo e o individualismo estão consumindo o senso de humanidade e de bem comum. Nestes tempos, é assustadoramente comum encontrar as chamadas pessoas tóxicas, que em suma, são indivíduos com quem não se pode conviver. A sua presença drena a energia daqueles que estão à sua volta. Portanto, é importante identificar essas pessoas e eliminá-las do convívio, para o bem da saúde mental. Neste artigo, trouxemos nada menos que 11 características de pessoas tóxicas para que você identifique e mantenha essa gente amarga longe da sua vida. 11 SINAIS DE UMA PESSOA TÓXICA COMEMORAM A DESGRAÇA DOS OUTROS Essas pessoas são extremamente amargas e não conseguem alcançar a felicidade por si próprias. Com isso, quando veem alguém infeliz, se sentem confortáveis por não se sentirem mais sós na sua amargura. Se você convive com alguém que comemora quando algo dá errado para outra pessoa, afaste-se desse indivíduo. São controladoras Geralmente, as pessoas tóxicas são também ávidas por controlar a tudo e a todos. Se você convive com uma pessoa que tenta manipular e controlar a sua vida, fique bem longe dela. Não importa quem essa pessoa seja, tenha em mente que sua vida deve ser comandada por você e suas decisões. Assim como as consequências destas são responsabilidade sua, mentem o tempo todo. A mentira é um artifício inaceitável em qualquer situação, mas pessoas tóxicas geralmente mentem compulsivamente, não tendo nem mesmo motivo nobre para mentir, como em tentativas de proteger outra pessoa. Elas costumam mentir por hábito e geralmente o fazem para fugir das suas responsabilidades e tirar vantagens. Se anda com algum mentiroso, tenha cuidado, pois em algum momento as mentiras ditas por essa pessoa irão prejudicar você. Você se sente mal perto da pessoa. Sabe quando o sangue não bate? Pois é, não ignore as sensações que lhe aparecem quando estiver na companhia de certas pessoas. Pessoas tóxicas tornam o ambiente onde estão igualmente tóxico e desagradável. Não sentem remorso. Para a pessoa tóxica, a razão é sempre dela. Não importa o mal que tenham causado com mentiras e atitudes reprováveis, elas jamais sentirão remorso ou se retratarão por absolutamente nada. Portanto, se alguém que está à sua volta não costuma se desculpar e acha que está certo ou certa em tudo, trate de remover essa pessoa do seu convívio. São cruéis. Esse tipo de pessoa é egoísta e narcisista. Logo, não mede esforços para chegar aonde quer. E se no trajeto para o seu objetivo passarem por cima de alguém, tudo bem para ela. Os indivíduos tóxicos não se importam com a dor que causam, nem com o que as pessoas que eventualmente o examem estão pensando sobre suas atitudes. Elas simplesmente seguem sem olhar para trás. Não assumem as suas responsabilidades. Uma das características mais marcantes de uma pessoa tóxica é a sua irresponsabilidade. Além de não sentirem culpa nem se importarem com os outros, eles também não assumem a responsabilidade por seus atos. Colocam sempre a culpa em outras pessoas ou em coisas, mas jamais assumem seus erros. Esteja longe dessas pessoas. São mal vistas. Normalmente, as pessoas tóxicas já têm as suas atitudes conhecidas por outras pessoas. O seu comportamento inadmissível tende a prejudicar muita gente, o que faz com que um número maior de pessoas tenha restrições contra o indivíduo. Se alguém da sua confiança alertou você sobre a pessoa em questão, esteja em alerta. Odeiam as outras pessoas. As pessoas tóxicas são geralmente narcisistas, egoístas e individualistas. Essas características as tornam indivíduos odientos, que desenvolvem preconceitos e estigmas sobre as outras pessoas. Essa gente geralmente discrimina as outras pessoas de forma preconceituosa, praticando homofobia, discriminação social, religiosa e racismo, por exemplo. Maltratam os animais. Os animais, sobretudo os de estimação, são seres puros e inocentes que geralmente são guiados apenas pelo instinto. A crueldade com animais é uma das características de delinquência que pode ser observada desde a infância. Então, se você conhece alguém que tem prazer em machucar os bichinhos, afaste-se dessa pessoa. E se necessário, chame a polícia, pois maltratar animais é crime. Menosprezam as outras pessoas. As pessoas tóxicas acreditam que o mundo gira em torno de si. Dessa forma, nada do que as outras pessoas façam estará à altura desses indivíduos pusilânimes. Falam mal de todo mundo, botam defeitos nas atitudes das pessoas, criticam sem parar. E geralmente dão suas opiniões toscas sem que tenham sido solicitadas, pois acham que, diminuindo os outros, estarão crescendo em algo. Fique longe desse tipo de gente para o seu próprio bem, pois você pode ser o próximo assunto fofoca daquele seu amigo tóxico. Mas se por acaso a pessoa tóxica identificada está na sua família, ou você não tenha como se afastar dele ou dela imediatamente, imponha limites severos na sua relação com esse indivíduo. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.